Cicobi Credicopa, mais que um banco, é a sua cooperativa de crédito. Juntos construindo um futuro melhor. Aqui uma história de 60 anos, tudo para o chão. Olha esse pedacinho de terra aqui, foi derrubado da escola estadual Joaquim da Chagas. Meteram o trator aqui, a árvore, jogou tudo no chão. Vou mostrar aqui também o pedaço de terra que foi invadida aqui. Essa área verde aqui, toda que está aqui, dessa cerca para lá, pertencia também o estado. Daqui, dessa cerca para lá, pertencia o estado. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL